Agora, nós vamos falar sobre como transformar o marketing e a comunicação da sua empresa para ajudar no crescimento do seu negócio. Você sabe como encontrar o profissional adequado de que você precisa? E hoje já tem gente no mercado que possa ajudar, e empresas também. Sobre isso, nós conversamos agora com o Fábio Rodrigues, fundador e CEO da Hug Me. Fábio, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos. Primeiro, me conte, o que é a Hug Me? Na verdade, a Hug Me é uma plataforma de marketing ágil, como a gente costuma falar, que une demanda por trabalho de marketing sob demanda, que a gente fala, a bons profissionais que estão dispostos a oferecer esse tipo de serviço no mercado. Como é que surgiu essa ideia? Foi de uma dor sua? Me conta. Foi, foi. A Hug Me não é a minha primeira startup, e quando eu estava na minha outra startup, eu tinha muita dificuldade, de fato, de achar profissionais qualificados para fazer o que a gente fala de testes de marketing. Hoje tem muitas especialidades de marketing diferentes, que exigem diferentes especialidades, e às vezes é difícil você encontrar profissionais adequados, e às vezes falta budget, para as empresas para fazerem isso, ou orçamento. Então, a partir daí, eu identifiquei que existia uma oportunidade de tentar desenvolver um pouco melhor esse mercado do jeito que ele está hoje. Então, para além de encontrar o profissional adequado para uma determinada demanda, um determinado projeto, tem uma questão de custo, você fala que orçamento também facilita, como? Sim. Na verdade, é a partir do momento que, às vezes, eu não acho profissionais, ou recorro a soluções muito caras, ou eu acabo abandonando, porque o caminho, às vezes, que o empreendedor tem é internalizar a função, né? Contratar um determinado profissional, treiná-lo, e às vezes isso é muito difícil. Às vezes, o próprio empreendedor que está tocando aquela parte, ele não entende muito em detalhes sobre aquela função do marketing, né? Isso é que, às vezes, acaba inibindo o empreendedor de fazer novos movimentos de marketing, e isso acaba travando um pouco as iniciativas de crescimento. Então, você está há quanto tempo no mercado com essa iniciativa, com essa ideia, com a plataforma? A gente. E como é que está esse resultado já? A gente está no mercado tem um pouquinho mais de seis meses que a gente fez o lançamento da empresa. A gente estava num processo de lançamento comedido, que a gente fala, né? Com algumas empresas testando a solução. E hoje a gente já está intermediando aí mais de 400 trabalhos mensalmente. Hoje a gente já, ao longo desses cinco meses e meio de lançamento, a gente já fechou 1.500 projetos entre empresas e profissionais. Que empresas? Qual é o perfil das empresas que têm participado e também dos profissionais? Claro, claro. O principal grupo de empresas hoje que têm trabalhado são agências que fazem esse tipo de trabalho, mas a gente está expandindo isso para o usuário final, ou o demandante final, para as pequenas e médias empresas contratarem diretamente. Mas a gente fez esse primeiro teste de mercado para um alto grupo demandante desse tipo de trabalho, que são as agências grandes, médias ou pequenas. E os principais profissionais mais demandados são profissionais de digital, que a gente fala, né? De gestão de redes sociais, de posicionamento de marca, de trabalhos mais orientados à captação de clientes. Qual tem sido a maior demanda das empresas e também qual é a maior oferta de serviço? A demanda das empresas tem mais concentrado na linha do marketing digital mesmo, que é posicionamento em campanhas de redes sociais e captação de clientes por meio das plataformas digitais, independente se são só nas redes sociais. Existem outros caminhos também do marketing para a captura de potenciais clientes. E os profissionais mais desenvolvidos, aqueles que a gente tem maior pulo ali de opções, têm sido também nessa linha. Então, a gente tem conseguido casar bem a oferta e demanda. Me fala, na prática lá, como é que funciona? Então, é uma plataforma, é um site, eu, enquanto profissional, posso me cadastrar lá e aí tem empresas disponibilizando a demanda que elas precisam. Como é que é no dia a dia e na prática? Na prática é muito simples, tá, Sebastião? Então, por exemplo, eu sou uma empresa que estou interessada em buscar um profissional de marketing digital, por exemplo, para desenvolver minhas iniciativas de redes sociais. Eu vou lá no site, hub.me.app, vou lá, me cadastro com uma empresa e eu lanço o meu projeto que a gente fala. Ah, eu tenho um projeto para desenvolver o marketing digital da minha empresa. Põe as características, as especificidades daquele projeto e o tipo de profissional que eu estou procurando, um gestor de marketing digital. E a partir daí você fica numa vitrine de vagas em que todos os freelancers, ou os profissionais que a gente fala, né, eles acabam recebendo o que tem a especialidade específica, eles acabam recebendo, eles podem fazer ofertas para prestar o serviço para você referente àquela sua demanda. E a partir daí a plataforma intermedia essa relação entre os dois, desde a negociação financeira no início do projeto, a todos os passos da execução, ou seja, a empresa, ela administra a relação do trabalho com o prestador de serviço por ali, por dentro da hub.me e a toda a gestão do pagamento. Ou seja, ele não precisa sair do ambiente hub.me para fazer toda a relação comercial com o prestador de serviço ali dentro. Maravilha. E aí o cadastramento é gratuito, tanto do profissional quanto da empresa, o pagamento é depois de acordo com o projeto, eu imagino. Perfeito, perfeito. Tanto o cadastro, tanto de freelancers ou de profissionais, quanto da própria empresa, ele é gratuito, você vai lá, você lança sua demanda, a plataforma, na verdade, ela ganha por comissionamento conforme o uso, ou seja, conforme os projetos fechados e pagos, a gente ganha uma comissão sobre aquele valor. Maravilha, Fábio. Parabéns pela iniciativa e sucesso cada vez mais no seu negócio. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado a todos aí pela oportunidade.